São dois acessos à Ilha dos Valadares, pela passarela destinada a pedestres, ciclistas, motociclistas, desde que empurrando a moto e aos carros oficiais. A balsa é outro recurso que se tem para chegar de um lado para o outro. Aqui encontramos dois nativos, Gilmardina, 52 anos, de pouca prosa, mas um bom companheiro. Mesmo intimidado pela câmera, conseguimos tirar dele algumas palavras. Diferente do que eu vi isso aqui há muitos anos atrás, para ver agora, né? Muito diferente. O Roberto Honório, de 52 anos, é um pouco mais solto. O coração se divide por dois times. A metade é do Rio Branco de Paranaguá, que é o querido aqui de Paranaguá, e o Fluminense, que é meu tricolor. Mas nossa passagem pela ilha esbarrou em dois grandes problemas. Segundo os moradores, a ilha tem mais ou menos 30 mil habitantes. Mas o progresso não teria acompanhado o crescimento, principalmente na área de saúde e de segurança pública. Mesmo com o posto da polícia militar, as pessoas se sentem inseguras. A população aumentou e segurança não tem, não existe aqui no Valadares. Inclusive os dois amigos que fizemos na chegada. A coisa mais importante que tem, né? A saúde e a segurança, né? A saúde agrava muito o descontentamento dos moradores. Um único posto para atender cerca de 30 mil habitantes. Mesmo a farmácia pública, às vezes, se encontra fechada. Não via aberta, não tinha ninguém atendendo hoje, não. Aqui é preciso combinar com a doença antes de adoecer. Programa Cidade na TV, em defesa do litoral paranaense. Tchau, tchau.